O que é a minha vida? Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufotando a vossa paixão Então pare! Liberta o meu coração Se eu tivesse uma ou duas vezes eu não ligaria Sempre alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querer, não fica sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Sozinho me chegar a noite, me raiar o dia Ir embora a alegría Que eu tinha de ir Grande amor Grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Sozinho me chegar a noite, me raiar o dia Sozinho me chegar a noite, me raiar o dia Ir embora a alegría Que eu tinha de ir Que eu tinha de ir Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Não é amor Tentei viver Tentei viver Uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Sua vida está matando a gente Sufotando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração É fácil Se você derrubar Se você quer Sim Se você derrubar Se você derrubar Dizado Dei Se você derrubar